As profecias sempre foram uma parte intrínseca da experiência humana, ecoando através das culturas e das eras, refletindo os medos, esperanças e crenças coletivas de cada sociedade. Quando nos deparamos com essas previsões do futuro, frequentemente as encaramos como verdades absolutas, como se fossem destinos inescapáveis que nos aguardam. No entanto, é crucial entender que as profecias não são meras previsões de eventos futuros, mas sim reflexos profundos da consciência coletiva em um dado momento. Elas são, em essência, espelhos que revelam o estado vibracional da humanidade. Quando consideramos a natureza das profecias, percebemos que elas muitas vezes emergem de um contexto cultural, social e espiritual específico. Por exemplo, as profecias de calamidades ou destruições frequentemente surgem em períodos de grande ansiedade e medo. Esse fenômeno não é por acaso. A energia da coletividade influencia diretamente a forma como essas profecias são formuladas e interpretadas. Elas são moldadas por uma combinação de experiências passadas, crenças enraizadas e a consciência coletiva que permeia o nosso ser. Assim, o que se profetiza não é apenas uma previsão sobre o futuro, mas a manifestação do que está presente na mente e no coração da humanidade. Os medos que permeiam nossa sociedade, como catástrofes ambientais, guerras e crises sociais, frequentemente se tornam temas centrais dessas profecias. Isso nos leva a questionar. Até que ponto essas profecias são uma consequência direta de nossos próprios medos e ansiedades? Ao olharmos para as previsões proféticas, é essencial fazer uma introspecção e entender que elas podem ser tanto um aviso quanto uma oportunidade de transformação. Se as profecias refletem nossos medos, então a chave para mudança reside em elevar nossa consciência, mudando a narrativa interna que criamos. A consciência coletiva não é uma entidade estática. Ela é dinâmica e mutável. Portanto, as profecias também podem ser alteradas à medida que a consciência evoluir. Quando um grupo de indivíduos se une em uma intenção comum de paz, amor e compreensão, eles não apenas transformam suas próprias realidades, mas também influenciam o tecido da realidade coletiva. Isso nos leva a uma compreensão mais profunda do poder que reside em nossas mãos. As profecias, então, não são sentenças de morte, mas sim convites à reflexão e à ação. À medida que exploramos a relação entre a consciência coletiva e as profecias, podemos observar que elas não são apenas previsões do que está por vir, mas também indicações do que precisamos curar em nós mesmos. Se uma profecia fala de destruição, talvez esteja nos chamando a olhar para as formas como contribuímos para o sofrimento no mundo. Em vez de temer essas previsões, podemos optar por vê-las como oportunidades de crescimento e evolução. Ao fazer isso, começamos a reescrever a narrativa que nos foi imposta, transformando o medo em conhecimento e empoderamento. É fundamental perceber que a compreensão das profecias vai além de uma análise superficial. Em um nível mais profundo, elas nos oferecem um vislumbre sobre o que está se desenrolando dentro de nós e ao nosso redor. Assim, ao nos depararmos com uma profecia temida, devemos nos perguntar quais são os medos e crenças que estão gerando essa previsão. Essa prática de autoanálise nos permite não apenas desmistificar o medo, mas também nos empoderar para fazer escolhas conscientes que moldem nosso futuro. O tempo, como muitos estudiosos e místicos afirmam, não é uma linha reta, mas uma teia complexa de possibilidades interligadas. Cada escolha que fazemos cria novas linhas temporais, abrindo portas para diferentes futuros. Essa ideia de que o tempo não é linear nos leva a questionar a rigidez das profecias. Elas podem ser vistas como possibilidades, e não como inevitabilidades. Cada ação e intenção que manifestamos tem o potencial de influenciar o resultado do que foi profetizado. Assim, as profecias que todos tememos podem ser reinterpretadas, não como destinos fixos, mas como caminhos que podem ser moldados pela nossa consciência e ações. Quando entendemos que o tempo é fluido e que as profecias são, em grande parte, reflexos de nosso estado vibracional, começamos a nos libertar do peso do medo. A responsabilidade sobre o futuro não está em um destino predeterminado, mas na capacidade de cada um de nós de elevar nossa vibração e transformar a realidade. Essa mudança de perspectiva é fundamental para navegar pelas incertezas do futuro com confiança e coragem. A energia e a vibração também desempenham um papel crucial na forma como as profecias se manifestam. Nossos pensamentos, emoções e intenções são potentes geradores de realidade. Quando estamos em um estado de medo, nossas vibrações se alinham a essas profecias temidas, criando um ciclo vicioso que pode levar à manifestação das mesmas. Por outro lado, quando escolhemos cultivar uma mentalidade de amor, esperança e positividade, podemos, de fato, influenciar o curso das nossas vidas e do mundo ao nosso redor. Assim, a intenção consciente se torna um elemento vital na discussão sobre as profecias. Ao focarmos em intenções de cura, paz e unidade, podemos não apenas dissipar o medo que circula em torno de certas previsões, mas também contribuir ativamente para a criação de um futuro mais alinhado com nossos desejos mais profundos. A prática da meditação, da visualização e do autocuidado se torna, portanto, uma ferramenta poderosa para moldar a realidade que desejamos. O entendimento das profecias como reflexos da consciência coletiva nos leva a um ciclo de responsabilidade e empoderamento. Em vez de nos sentirmos impotentes diante das previsões sombrias, podemos nos tornar co-criadores ativos de nossa realidade. Isso nos permite não apenas desmistificar o medo, mas também transformá-lo em um motivador para a mudança. Compreender que nossas escolhas e intenções têm um impacto direto sobre o futuro nos encoraja adotar uma postura mais consciente e responsável em relação à nossa vida e ao mundo. À medida que avançamos nesta jornada de entendimento, é importante destacar que a história tem seus próprios ciclos cósmicos e leis universais que nos ensinam sobre o que se desenrola no presente. As profecias não são apenas previsões isoladas. Elas se entrelaçam com eventos históricos, padrões cíclicos e leis universais que governam a existência. Ao estudarmos esses padrões, podemos discernir as lições que a história nos oferece e compreender melhor o papel que desempenhamos nesse grande tapeçário da vida. Portanto, ao olharmos para o futuro, devemos abraçar a ideia de que somos parte de um todo maior. Nossos destinos estão interligados, e nossas escolhas individuais influenciam a coletividade. A conexão espiritual entre todos nós nos ensina que, ao elevar nossa consciência e vibrar em frequências mais altas, estamos contribuindo para a transformação do mundo. Essa conexão não apenas nos dá uma sensação de pertencimento, mas também nos oferece clareza em meio às incertezas que cercam as profecias. Assim, ao desmistificarmos o medo que cerca as profecias, começamos a trilhar um caminho de compreensão e empoderamento. Ao invés de temer o que virá, podemos nos preparar e moldar nosso futuro através das escolhas que fazemos no presente. O que antes parecia uma sombra ameaçadora se transforma em uma oportunidade de crescimento e evolução. À medida que nos aprofundamos nesse conhecimento, nos deparamos com a questão fundamental do tempo. O que realmente sabemos sobre o tempo e como ele se relaciona com as profecias? Como o entendimento do tempo não-linear pode nos ajudar a redefinir o que consideramos como o futuro? Essas perguntas nos levam a explorar, no próximo segmento desta jornada, as múltiplas possibilidades futuras que se desdobram diante de nós e como cada escolha que fazemos impacta a linha do tempo que estamos criando. As profecias, frequentemente vistas como previsões sombrias do futuro, muitas vezes emanam do medo coletivo que permeia a humanidade. Elas são mais do que simples previsões. São reflexos da consciência coletiva. Um espelho que revela os anseios, as esperanças, principalmente, os medos que habitam o coração da sociedade. Quando falamos sobre profecias, é crucial entender que elas não são destinos imutáveis, mas sim possibilidades que se manifestam a partir do estado vibracional da humanidade em um determinado momento. A natureza do tempo, como concebemos, é uma construção humana. Para muitos, o tempo é linear, uma linha reta que avança do passado para o futuro. No entanto, essa visão é limitada e não considera a complexidade das experiências humanas e a interconexão de todos os eventos. O que muitos não percebem é que cada escolha que fazemos cria uma nova linha temporal, abrindo portas para múltiplos futuros. Quando olhamos para as profecias sob essa luz, percebemos que elas não são previsões definitivas, mas sim possibilidades a serem exploradas. As profecias, então, tornam-se convites para introspecção. Elas nos desafiam a olhar para dentro, a confrontar nossos medos e a entender que temos o poder de moldar o futuro através de nossas escolhas e intenções. A ideia de que o tempo não é linear nos oferece uma perspectiva libertadora. Temos a capacidade de influenciar o que está por vir. A consciência coletiva, quando elevada, pode transformar o que antes parecia um futuro sombrio em um caminho iluminado de possibilidades. Nesse contexto, a energia e a vibração desempenham um papel crucial na realização ou na dissipação das profecias. Cada pensamento, cada emoção, carrega uma frequência vibracional que ressoa com o universo. Quando nossa intenção é clara e alinhada com o bem maior, estamos criando um campo de energia que pode alterar a trajetória das profecias. Portanto, a chave para moldar o futuro reside na nossa capacidade de escolher pensamentos e emoções que elevem nossa vibração. Muitas vezes, nos deixamos levar pelo medo do desconhecido, permitindo que as profecias se tornem uma profecia autorrealizável. O medo, por sua natureza, é uma força poderosa que pode paralisar e limitar nossas ações. Mas é importante lembrar que ele também pode ser transformado. Em vez de permitir que o medo nos controle, podemos utilizá-lo como uma ferramenta de autoconhecimento, uma oportunidade para explorar as camadas mais profundas da nossa alma. Quando conseguimos desmistificar o medo em torno das profecias, transformamos a ansiedade em compreensão e empoderamento. O conhecimento é uma luz que dissipa a escuridão do medo. Ao nos educarmos sobre a natureza das profecias, entendemos que elas são convites à expansão da consciência, à evolução espiritual. Ao invés de encararmos as profecias como destinos inescapáveis, podemos vê-las como oportunidades de crescimento. Essa transformação de perspectiva é fundamental para a evolução de cada indivíduo e, consequentemente, da coletividade. Os ciclos cósmicos e as leis do universo também desempenham um papel significativo na manifestação das profecias. A história é um ciclo de eventos que frequentemente se repetem, mostrando que a humanidade tem a chance de aprender com os erros do passado. As profecias muitas vezes surgem em momentos de grande turbulência, refletindo a necessidade de uma mudança de consciência. Ao estudarmos esses ciclos, podemos ganhar insights sobre como as profecias se desenrolam e se repetem ao longo do tempo. A conexão espiritual também é um aspecto vital a ser considerado. Nossas almas, em sua essência, estão interligadas. E essa conexão com o eu superior pode trazer clareza e orientação em meio às incertezas proféticas. Quando nos sintonizamos com nossa essência espiritual, começamos a perceber que somos mais do que meros observadores passivos do nosso destino. Somos co-criadores, capazes de influenciar e moldar a realidade que desejamos experimentar. Essa compreensão nos empodera, permitindo-nos agir de acordo com nossas verdades e nossas mais profundas e nos alinhar com a frequência do amor, da paz e da harmonia. Ao explorarmos a verdade sobre as profecias que todos temem, é fundamental adotar uma abordagem que transcenda o medo e a dúvida. A jornada espiritual é uma oportunidade para cultivar a consciência e a intenção, transformando o que poderia ser um futuro incerto em um caminho de possibilidades ilimitadas. À medida que nos aprofundamos nesse entendimento, nos preparamos para explorar o próximo aspecto crucial dessa discussão, a energia e vibração. Como as intenções que carregamos e a frequência que emitemos influenciam não apenas o nosso destino pessoal, mas também o futuro coletivo da humanidade? A resposta a essa pergunta pode revelar uma nova dimensão da nossa realidade, onde a verdadeira força reside em nossa capacidade de cocriar com o universo. As profecias, muitas vezes envoltas em mistério e temor, têm sido uma parte intrínseca da experiência humana ao longo da história. No entanto, quando começamos a explorar a verdadeira essência dessas previsões, surge um entendimento mais profundo sobre o papel que a energia e a vibração desempenham na manifestação dessas visões do futuro. Cada pensamento, emoção e intenção que emanamos não apenas molda nossas vidas, mas também influencia o tecido da realidade coletiva. Esse fenômeno é especialmente relevante quando consideramos as profecias que todos temem. Quando falamos sobre energia e vibração, é fundamental reconhecer que tudo no universo é composto por frequência. Desde os átomos que formam a matéria até os pensamentos e sentimentos que habitam nossas mentes, tudo é vibração. E essa vibração é a linguagem pela qual nos comunicamos com o cosmos. As profecias, portanto, não são meramente previsões estáticas do que está por vir. Elas são, essencialmente, manifestações do estado vibracional da humanidade em um dado momento. Isso significa que as profecias podem ser moldadas, alteradas ou até mesmo dissolvidas pela energia que emitimos coletivamente. Imagine, por um momento, que cada profecia é como uma semente plantada no solo fértil da consciência coletiva. Se essa semente é regada por pensamentos e emoções de medo, desespero e negatividade, ela crescerá e se tornará uma realidade palpável. Por outro lado, se essa mesma semente for alimentada por intenções de amor, esperança e unidade, sua manifestação poderá ser transformada em algo positivo e construtivo. A chave está na intenção. É essa intenção que determina o caminho que a profecia tomará. Se ela se tornará uma realidade indesejada ou uma oportunidade de crescimento e evolução. A intenção consciente é uma ferramenta poderosa. Quando nos conectamos com a nossa verdadeira essência e direcionamos nossos pensamentos e emoções de forma consciente, criamos uma ressonância que pode modificar a trajetória das profecias. Isso nos leva à compreensão de que não somos meros espectadores passivos em uma narrativa predestinada. Somos co-criadores de nossa realidade. Cada escolha que fazemos, cada pensamento que nutrimos, contribui para o grande mosaico da consciência coletiva. Nos últimos anos, temos testemunhado um aumento na conscientização sobre o poder da intenção. Movimentos de cura e práticas espirituais têm proliferado, enfatizando a importância de alinhar nossos pensamentos e emoções com a frequência desejada. Isso não é meramente uma moda passageira, mas uma evolução necessária para enfrentar os desafios globais que muitas vezes são previstos em profecias sombrias. A pergunta que surge é, como podemos utilizar essa compreensão para navegar pelas incertezas que nos cercam? A resposta está em cultivar uma prática diária de autorreflexão e conscientização. Ao tomarmos um momento para nos sintonizarmos com nossas emoções e intenções, podemos perceber como estamos contribuindo para a energia coletiva. Práticas como a meditação, a visualização criativa e a gratidão são ferramentas poderosas que nos ajudam a elevar nossa vibração e, consequentemente, a vibrar em uma frequência que contrabalança as profecias temidas. Além disso, é crucial reconhecer que as profecias não são uma sentença final. Elas podem ser vistas como possibilidades que se apresentam à medida que a consciência coletiva evolui. Cada um de nós tem o poder de intervir nesse processo. Quando nos unimos em intenção e foco, criamos uma onda de energia que pode desviar o curso de eventos previstos. Este é um convite à ação, um chamado para que todos nós, como indivíduos e como coletividade, tomemos a responsabilidade de moldar o futuro que desejamos ver. E é aqui que a sabedoria dos ciclos cósmicos e das leis do universo entra em cena. À medida que nos aprofundamos nesse entendimento, começamos a perceber que as profecias estão entrelaçadas com padrões cíclicos que se repetem ao longo da história. Cada ciclo traz consigo lições e oportunidades de crescimento. E a forma como respondemos a esses ciclos determina se repetiremos os erros do passado ou se avançaremos para uma nova era de consciência. A história é repleta de momentos em que a humanidade enfrentou profecias sombrias, e através da intenção coletiva e da mudança vibracional, transformou essas previsões em novos começos. A história nos ensina que, mesmo diante do desespero, a luz da esperança pode prevalecer. Cada um de nós tem a capacidade de ser um farol de luz em tempos de escuridão. E essa escolha se reflete em nossas vidas e na realidade que cocriamos. A importância de desmistificar o medo que envolve as profecias não pode ser subestimada. O medo, muitas vezes, é a energia que alimenta as previsões mais sombrias, criando um ciclo vicioso de ansiedade e desespero. Quando optamos por transformar esse medo em conhecimento e empoderamento, liberamos a energia estagnada que impede nosso avanço. Compreender que temos o poder de moldar nossa realidade nos permite olhar para as profecias com uma nova perspectiva, não como destinos inalteráveis, mas como oportunidades de crescimento e evolução. Esse entendimento nos leva a uma conexão mais profunda com o nosso eu espiritual e com a consciência coletiva. À medida que nos sintonizamos com a nossa essência mais elevada, começamos a perceber que somos parte de algo maior. Nossas almas estão interligadas, e essa conexão espiritual nos guia em meio às incertezas. Quando nos unimos em amor e intenção, criamos um campo vibracional que pode suavizar as arestas das profecias mais temidas e abrir espaço para novas possibilidades. Ao final de nossa jornada, através das verdades sobre as profecias que todos temem, chegamos a um ponto de reflexão. O que podemos aprender com as experiências passadas? Como podemos aplicar esse conhecimento para moldar nosso presente e, por consequência, nosso futuro? As respostas a essas perguntas estão enraizadas na compreensão de que somos co-criadores de nossa realidade. Cada um de nós desempenha um papel vital nesse processo, e ao nos unirmos em intenção, podemos criar um futuro que ressoe com amor, esperança e unidade. À medida que olhamos para frente, é essencial que nos lembremos de que a jornada nunca termina. Compreender os ciclos cósmicos e as leis do universo nos ensina que estamos sempre em um estado de transformação. Cada momento é uma oportunidade para reavaliar nossas intenções e contribuir para uma realidade mais elevada. Neste contexto, a próxima etapa nos convida a investigar os ciclos cósmicos e as leis do universo. Como esses padrões se entrelaçam com as profecias e como podemos usar esse conhecimento para nossa evolução espiritual? A história tem muito a nos ensinar. E a conexão entre passado, presente e futuro é uma chave para desbloquear a sabedoria que nos permitirá navegar pelos desafios que ainda estão por vir. As profecias, ao longo da história, têm sido uma fonte de fascínio e temor. Muitas vezes, são vistas como premonições inevitáveis e aterrorizantes do que está por vir. No entanto, ao mergulhar mais fundo no entendimento dessas previsões, podemos perceber que elas são muito mais do que previsões sombrias. São reflexos da consciência coletiva, ciclos cósmicos e manifestações das leis do universo que nos cercam. O quarto subtema, ciclos cósmicos e leis do universo. O que nos ensina a história? Nos convida a explorar a interconexão entre os eventos históricos e as profecias, revelando um padrão que pode nos oferecer clareza e compreensão. Os ciclos cósmicos são fenômenos que se repetem ao longo do tempo, influenciando não apenas a natureza, mas também a sociedade e a consciência humana. Assim como as estações do ano seguem um ciclo previsível, a história da humanidade também está marcada por ciclos de ascensão e queda, de evolução e involução. Esses ciclos podem ser observados em grandes eventos, como guerras, revoluções, e até mesmo em mudanças sociais e culturais. Cada um desses eventos é, de certa forma, uma resposta ao estado vibracional da consciência coletiva da humanidade em um determinado momento. As profecias, então, aparecem como avisos ou reflexos desses ciclos, alertando-nos sobre o que pode ocorrer se continuarmos a seguir um determinado caminho. A história tem se mostrado um professor poderoso. As civilizações têm surgido, florescido e, em muitos casos, caído devido a fatores que muitas vezes parecem se repetir. A queda do Império Romano, por exemplo, pode ser vista como um ciclo que se repete em outras sociedades. Cada era traz consigo lições que, se aprendidas, podem levar a um despertar maior da consciência. No entanto, se ignoradas, essas lições podem se manifestar de maneira catastrófica, resultando em crises que muitos interpretam como profecias se cumprindo. As leis do universo são igualmente fundamentais para a compreensão das profecias. A lei da causa e efeito, por exemplo, nos ensina que cada ação gera uma reação. Isso se aplica não apenas ao mundo físico, mas também ao mundo emocional e espiritual. Nossas escolhas, tanto individuais quanto coletivas, moldam a realidade em que vivemos. Quando enfrentamos uma profecia que nos causa temor, é essencial refletir sobre a energia e a intenção por trás de nossas ações. Estar ciente de que somos co-criadores de nossa realidade pode nos empoderar e nos ajudar a mudar o curso de eventos futuros. A história é repleta de profecias que, em seu momento, geraram pânico e ansiedade. No entanto, ao analisá-las à luz dos ciclos cósmicos e das leis universais, podemos perceber que muitas delas são advertências sobre os caminhos que estamos tomando. Por exemplo, as profecias indígenas sobre a grande mudança ou as visões de Nostradamus muitas vezes refletem a luta da humanidade entre a luz e a escuridão, entre a evolução e a estagnação. Esses avisos não são sentenças de morte, mas sim convites à reflexão e à transformação. Quando consideramos que as profecias são um produto da consciência coletiva, torna-se evidente que o medo e a ansiedade que muitas delas geram são, em grande parte, reflexos de nossas próprias crenças e incertezas. A história nos ensina que, sempre que a humanidade se depara com um desafio, há uma oportunidade para aprender e crescer. As profecias podem ser vistas como uma forma de catalisar essa transformação, encorajando-nos a olhar para dentro e questionar o que realmente queremos criar para o nosso futuro. As civilizações que prosperam são aquelas que aprendem com seu passado e se adaptam às mudanças. O mesmo vale para cada um de nós em um nível pessoal. Quando nos deparamos com as profecias temidas, a primeira reação pode ser o medo e a negação. No entanto, se olharmos mais de perto, podemos descobrir que essas profecias muitas vezes nos oferecem uma oportunidade de evolução. Elas nos desafiam a mudar nossas atitudes, a reconsiderar nossas escolhas e a alinhar nossa intenção com o que realmente desejamos. A conexão entre os ciclos cósmicos, as leis do universo e as profecias nos ensina que tudo está interligado. Cada um de nós, como parte da consciência coletiva, tem um papel a desempenhar. Ao nos tornarmos mais conscientes de nossas intenções e ações, podemos influenciar o desdobramento do futuro. As profecias, então, não são destinos fixos, mas possibilidades que podem ser moldadas pela energia que emitimos. Assim, quando olhamos para o futuro, devemos lembrar que temos o poder de mudar o curso das coisas. A história nos mostrou que, mesmo em tempos de crise, a luz sempre encontrará um caminho para emergir. A consciência coletiva é um poderoso agente de mudança, e quando nos unimos em intenção e propósito, podemos criar um futuro que ressoe com amor, compreensão e harmonia. À medida que nos aprofundamos nesse entendimento, é crucial desmistificar o medo que rodeia as profecias. O que muitas vezes é visto como uma sombra ameaçadora pode, na verdade, ser um convite para o conhecimento e a transformação. Ao invés de permitir que o medo nos paralise, podemos escolher aprender com ele e usá-lo como uma ferramenta para o empoderamento pessoal e coletivo. Nesse sentido, o próximo passo é transformar a ansiedade que sentimos diante das profecias em compreensão e ação. A evolução espiritual nos ensina que o conhecimento é a chave para a libertação. Quando desmistificamos o medo e o transformamos em entendimento, não apenas nos fortalecemos individualmente, mas também contribuímos para a elevação da consciência coletiva. Essa jornada de transformação é um convite para olharmos além das aparências e buscarmos as verdades mais profundas que habitam em nós. A conexão espiritual que todos compartilhamos é uma das forças mais poderosas que temos à nossa disposição. Ao nos conectarmos com nossa essência e nos alinharmos com nosso eu superior, podemos não apenas entender o papel que desempenhamos nas profecias, mas também influenciar positivamente o futuro. Essa jornada de autodescoberta e empoderamento é o que nos levará a um novo entendimento sobre o que significa viver em harmonia com as leis do universo. Em última análise, a verdade sobre as profecias que todos temem é que elas são reflexos de nossa própria consciência, ciclos que se repetem e oportunidades para a transformação. Ao nos tornarmos conscientes de nossa energia e intenções, podemos moldar nosso futuro e escolher um caminho de luz, amor e crescimento. Assim, ao olharmos para as profecias, que possamos sempre lembrar que temos o poder de mudar nossas realidades e que, juntos, podemos criar um mundo mais harmonioso e consciente. Agora, à medida que nos preparamos para desmistificar ainda mais o medo em torno das profecias, é fundamental reconhecermos como a ansiedade pode se transformar em um profundo conhecimento. É nesse espaço entre o medo e a compreensão que encontramos a verdadeira essência da nossa jornada espiritual. O medo é uma emoção poderosa, capaz de moldar a maneira como percebemos o mundo e nossas experiências dentro dele. Quando se trata de profecias, esse medo muitas vezes se transforma em um véu escuro que obscurece nossa capacidade de entender o verdadeiro significado por trás das mensagens que nos são apresentadas. É crucial, portanto, desmistificar esse temor, transformando a ansiedade em conhecimento e empoderamento pessoal, em consonância com a visão de Dolores Cannon sobre a evolução espiritual. As profecias, por natureza, são reflexos de um estado vibracional coletivo. Elas capturam a essência das crenças, medos e esperanças que permeiam a consciência humana em um dado momento. Ao olharmos para as profecias que frequentemente geram pânico e apreensão, percebemos que elas não são apenas previsões do futuro. Elas são, na verdade, um espelho que reflete o que sentimos e pensamos coletivamente. O que nos assusta sobre essas previsões é, muitas vezes, um reflexo de nossos próprios medos internos e das inseguranças que carregamos. Em vez de encararmos as profecias como um destino inevitável, devemos vê-las como oportunidades para explorar nosso interior e entender melhor nossas crenças e emoções. Quando desmistificamos o medo em torno das profecias, começamos a perceber que a ansiedade pode ser transformada em um poderoso motor de mudança. O conhecimento é a chave que abre portas para a compreensão e, ao compreendermos o que as profecias realmente significam, podemos agir de maneira proativa em vez de reagir de forma passiva. Essa abordagem nos empodera, permitindo que façamos escolhas conscientes que moldarão nosso futuro em vez de simplesmente aceitar um destino predeterminado. Um exemplo claro disso pode ser encontrado nas profecias apocalípticas que frequentemente surgem em diferentes culturas e tradições. Muitas vezes, essas predições falam de catástrofes e destruição, gerando medo e desespero. No entanto, ao desmistificarmos o medo, entendemos que esses cenários extremos podem ser vistos como advertências sobre a necessidade de mudança. Eles nos convidam a refletir sobre nossas ações e suas consequências, tanto em nível pessoal quanto coletivo. Em vez de nos sentirmos impotentes diante de um futuro sombrio, podemos nos inspirar a agir de maneira mais consciente e responsável, promovendo a cura e a transformação. Quando abordamos as profecias sob a luz do conhecimento e da compreensão, começamos a perceber que a verdadeira mensagem é sobre evolução. As profecias não estão destinadas a nos aprisionar em um ciclo de medo, mas sim a nos guiar na nossa jornada de crescimento espiritual. Elas nos incentivam a olhar para dentro, a confrontar nossos medos e a trabalhar em direção à nossa própria iluminação. Em vez de nos deixarmos levar pela ansiedade, podemos usar essas mensagens como trampolins para o autoconhecimento e a autoexpressão. A energia e a vibração de nossos pensamentos e emoções desempenham um papel fundamental nesse processo. Ao elevar nossa vibração e focar em pensamentos positivos e construtivos, podemos influenciar não apenas nossas próprias vidas, mas também a realidade coletiva. Assim, ao desmistificarmos o medo em relação às profecias, começamos a entender que somos co-criadores de nossa realidade. Temos o poder de moldar o futuro através de nossas intenções e ações. Cada escolha que fazemos, cada pensamento que alimentamos, ecoa nas linhas do tempo que se desdobram diante de nós. Além disso, a compreensão de que o tempo não é linear nos oferece uma perspectiva ainda mais ampla sobre as profecias. Cada momento é uma oportunidade de escolha. E cada escolha que fazemos cria uma nova linha temporal. Assim, mesmo que uma profecia pareça inevitável, sempre existe a possibilidade de alterá-la através das nossas ações e intenções. Essa ideia de múltiplas possibilidades nos liberta do fardo de um futuro fixo e nos permite abraçar a fluidez da existência. Quando nos libertamos das amarras do medo, podemos nos abrir para a abundância de oportunidades que a vida nos oferece. Os ciclos cósmicos e as leis do universo também desempenham um papel crucial na forma como percebemos as profecias. A história é repleta de ciclos que se repetem, e ao estudá-los, podemos aprender lições valiosas sobre como evitar os erros do passado. Em vez de temer o que está por vir, podemos usar o conhecimento histórico como um guia para moldar um futuro mais consciente. As profecias, então, se tornam não apenas advertências, mas também oportunidades de aprendizado e crescimento. À medida que nos aprofundamos na desmistificação do medo, podemos começar a explorar a conexão espiritual que existe entre nossas almas e o futuro que estamos criando. Nossas almas, em sua essência, estão interligadas. E essa conexão espiritual pode nos oferecer clareza e orientação em meio às incertezas que as profecias muitas vezes trazem. É através dessa conexão que conseguimos acessar uma sabedoria mais profunda, que nos ajuda a navegar pelas complexidades da vida e a tomar decisões alinhadas com nosso verdadeiro propósito. A espiritualidade individual e coletiva é uma força poderosa que molda nossa realidade. Quando nos conectamos com nosso eu superior, desenvolvemos uma compreensão mais clara sobre quem somos e qual é o nosso papel no grande esquema da vida. Essa conexão nos permite ouvir a voz da intuição, que é uma bússola interna que nos guia através das incertezas. Ao confiar nessa voz, podemos dissipar o medo e abraçar a confiança em nossa capacidade de criar um futuro positivo. Portanto, ao desmistificarmos o medo em torno das profecias, não apenas liberamos a ansiedade que nos aprisiona, mas também abrimos portas para um entendimento mais profundo sobre nós mesmos e nosso papel no universo. Essa jornada de descoberta é parte integrante da evolução espiritual, que nos convida a transcender limitações e abraçar nosso verdadeiro potencial. Agora, à medida que nos preparamos para explorar a conexão espiritual e como nossas almas influenciam o futuro, somos chamados a refletir sobre a importância dessa interconexão. Como nossas experiências individuais e coletivas moldam a realidade que estamos criando? De que maneira podemos nos alinhar com nossa essência espiritual para cocriar um futuro que reflita a luz e a verdade que habitam dentro de nós? A resposta a essas perguntas nos guiará em nossa jornada de autodescoberta e transformação. À medida que avançamos juntos em direção ao desconhecido, com coragem e amor. A conexão espiritual é um tema fundamental na compreensão das profecias e do papel que cada um de nós desempenha na criação de nosso futuro coletivo. À medida que nos aprofundamos nas verdades que cercam os anseios e medos sobre o que está por vir, é essencial reconhecer que nossas almas, em sua essência, exercem uma influência poderosa sobre o desenrolar dos eventos. Essa conexão espiritual não é apenas uma experiência individual, mas uma força coletiva que molda a realidade à nossa volta. Para entender essa relação, devemos primeiro considerar o que significa estar conectado ao nosso eu superior. Essa conexão nos permite acessar uma fonte de sabedoria e clareza que transcende as limitações da mente consciente. Quando nos sintonizamos com essa parte de nós mesmos, podemos perceber que, embora as profecias possam parecer fixas ou inevitáveis, elas são, na verdade, maleáveis, moldadas por nossas intenções, crenças e ações. As profecias muitas vezes surgem em resposta a um estado vibracional da humanidade. Elas refletem os medos, as esperanças e as aspirações do coletivo. Quando estamos em sintonia com os nossos medos, tendemos a manifestar realidades que os reforçam. Por outro lado, ao nos conectarmos com a nossa essência espiritual, podemos elevar nossa frequência vibracional e, consequentemente, alterar o curso de eventos que pareciam predestinados. Essa é uma das chaves para desmistificar o medo em torno das profecias. A compreensão de que somos co-criadores de nossa realidade. Além disso, essa conexão espiritual nos permite acessar uma perspectiva mais ampla sobre os ciclos da vida. A história é repleta de padrões e repetições. E ao nos conectarmos com nossa alma, podemos aprender com esses ciclos. A espiritualidade nos oferece uma lente através da qual podemos ver não apenas o que está acontecendo agora, mas também as lições do passado e as possibilidades do futuro. Essa visão ampliada nos ajuda a interpretar as profecias de maneira mais consciente, permitindo-nos discernir quais caminhos podem ser trilhados e quais devem ser evitados. A conexão com o eu superior também nos proporciona um recurso valioso em tempos de incerteza. Quando as profecias que ouvimos despertam medo e ansiedade, podemos nos voltar para dentro, buscando a orientação da nossa alma. Essa prática de introspecção e meditação nos ajuda a encontrar a calma em meio à tempestade, permitindo-nos ver além das aparências e compreender que cada desafio traz consigo uma oportunidade de crescimento e aprendizado. A conexão espiritual nos ensina que, mesmo diante de adversidades, sempre temos a capacidade de escolher como responder, moldando assim o futuro de maneira mais consciente. A espiritualidade coletiva é outro aspecto importante a ser considerado. À medida que nos unimos em intenção e vibração, criamos uma rede de energia que pode impactar profundamente a realidade ao nosso redor. Quando um grupo de indivíduos se reúne em torno de um objetivo comum, a força dessa intenção coletiva é multiplicada. Isso significa que, ao nutrirmos pensamentos e sentimentos positivos sobre um futuro desejado, podemos, de fato, influenciar a manifestação desse futuro. A espiritualidade, portanto, não é apenas uma jornada pessoal, mas uma experiência compartilhada, onde todos interagem e colaboram energeticamente. Dolores Cannon frequentemente falava sobre a importância da consciência coletiva e como ela afeta a evolução espiritual da humanidade. Em suas pesquisas, ela descobriu que, ao elevarmos nossa consciência individual, contribuímos para o crescimento espiritual do coletivo. Assim, a conexão com o eu superior não é apenas uma busca pessoal, mas uma responsabilidade que temos em relação ao todo. Cada um de nós desempenha um papel crucial na cocriação do futuro, e ao nos conectarmos profundamente com nossa essência, podemos inspirar outros a fazer o mesmo. É vital reconhecer que, embora alguns eventos possam parecer inevitáveis, temos sempre a liberdade de escolher nossa resposta a eles. Essa liberdade é um dos maiores presentes que temos como seres humanos. As profecias, portanto, não devem ser vistas como sentenças irreversíveis, mas sim como possibilidades que podem ser moldadas por nossas ações e pela nossa energia. Quando nos tornamos conscientes de nossa influência, podemos transformar o medo em empoderamento, a incerteza em confiança. Além disso, essa conexão espiritual pode nos ajudar a discernir a verdade nas mensagens proféticas. Em um mundo saturado de informação e desinformação, é fácil se perder em previsões catastróficas e narrativas sombrias. No entanto, ao nos conectarmos com nosso eu superior, desenvolvemos uma intuição mais aguçada que nos permite distinguir entre o que é verdade e o que é temor. Essa clareza nos permite não apenas entender as profecias, mas também escolher quais delas desejamos alimentar em nossas vidas. A prática da meditação, a busca pelo autoconhecimento e o cultivo de uma mentalidade positiva são ferramentas que podemos usar para fortalecer nossa conexão espiritual. Ao dedicar tempo a essas práticas, criamos um espaço interior onde podemos ouvir a sabedoria da nossa alma. Essa sabedoria muitas vezes nos guiará a ações que ressoam com a verdade do nosso ser, ajudando-nos a desviar de caminhos que não nos servem e a nos alinhar com aqueles que estão em harmonia com nossa verdadeira essência. À medida que nos aprofundamos na compreensão da conexão espiritual e seu impacto nas profecias, torna-se claro que somos parte de um grande todo. Cada um de nós é uma célula em um corpo coletivo, e nosso bem-estar individual está intrinsecamente ligado ao bem-estar do todo. Essa compreensão nos convida a agir não apenas em nosso próprio interesse, mas também em consideração ao impacto que nossas ações têm sobre os outros e sobre o planeta. Em última análise, a verdade sobre as profecias que todos temem reside na nossa capacidade de moldar a realidade por meio da consciência e da intenção. À medida que nos conectamos com nossa essência espiritual, nos tornamos agentes de mudança, capazes de transformar medos em esperança e incertezas em oportunidades. Essa jornada não é apenas sobre desvendar o futuro, mas sobre aprender a viver no presente, com a consciência de que cada pensamento, cada emoção e cada ação tem o poder de criar ondas de mudança que ressoam muito além de nós mesmos. Portanto, ao enfrentarmos as profecias que nos cercam, lembremos-nos de que somos co-criadores de nossa realidade. Ao nos conectarmos com nosso eu superior, podemos navegar pelas incertezas da vida com coragem e clareza, sabendo que, juntos, temos o poder de moldar um futuro que ressoe com amor, luz e evolução espiritual. Essa é a verdadeira essência da conexão espiritual e seu papel nas profecias que todos temem.